Piscando o bagulho e tá Então, salve galera do meu canal Belezinha? Estamos começando aqui mais um vídeo Então o Cianove chegou aqui pra Cazu Já se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos, galerinha Estamos rumo à meta de 1K Estamos rumo à meta de 1K, galerinha Então vamos fazer a presença de deixar aquele velho like aí no vídeo Pra que o canal seja divulgado pra mais pessoas que ainda não é inscrito Que não são inscritos, na verdade, né? Pra que essa galerinha possa se inscrever no canal Primeiramente, galera, eu quero pedir a vocês desculpa Se vocês estiverem escutando um ringidozinho aqui vindo da parte da frente da moto Porque eu fiz uma viagem aí, galera Foi muita chuva, velho, muita chuva mesmo que eu peguei E é sobre essa viagem que eu quero conversar com vocês E é sobre essa viagem que eu quero conversar com vocês Tá entendendo o trânsito, pô Desculpa, este vai pegando o vento Tá com as viseirinhas abertas Agora vamos pegar o sinal do mundo todo em fechado Aí, 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 aí Vamos pegar o sinal do mundo todo em fechado agora Essa bexiga Mas é isso mesmo Fazer o quê, né? Só não vou fazer igual esse moleque aí E esse outro, ó Já tá de muleta, ó Foda, né? Então Papozinho tem que ser jogo rápido Pra gente aí chegar ali até a parte antes da BR E encerrar o vídeo Galera, já rapidinho pra vocês me seguirem no Instagram Arroba Alisson Da NHD Motovlog Pra ficar por dentro de tudo Final de semana agora a gente fez uma viagem, galera Fiz um vídeozão massa Com as duas câmeras Fiz um rolé dando um balão na cidade que eu fui E é sobre essa cidade que eu quero falar Já tem um vídeo No canal sobre essa cidade, né? Já fui nessa cidade gravando Indo e voltando E lá já fui pra outro canto Só que, galera Dessa vez a gravação foi diferente Eu usei mais dois ângulos Alternei os dois ângulos E... Vai ficar legal, galera A edição Tá olhando aqui pelo Retrosor Com uma moto com farol alto Não gosto de ver ninguém me encandeando E... Eu vou editar, galera Esses vídeos aí Que vai ficar um pouco mais demorado pra editar Por isso que eu tô soltando logo esse Pra dar uma satisfação a vocês no canal Meus dias tão sendo muito corridos, galera Tô saindo de dia E... Chegando a noite Saindo de dia De sete, sete e meia Chegando uma hora dessa Sete horas da noite em casa Eu falo uma hora dessa Como se eu estivesse vendo a hora Levando trancadinha de leva Aí é foda Meu Deus Tem que pelo menos acertar, filho Aí a gente agradece Olha o outro Puta que pariu Ai, X-Rei Se essa vai pra vocês Bora, Zaruela Bora, 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 bora Caralho, meu irmão E é isso aí, galera Só uma satisfaçãozinha pra dar a vocês Peço desculpa pelos palavrões Já veio uns cabaí Ei, você não fala muito palavrão Tem como aguentar, meu amigo Sem falar palavrão Com umas trancadas dessas Que o cara leva Você é louco, cachorro Tem como segurar, não Peço até desculpa a vocês aí Mas quem nunca, né Quem nunca Então, galera Vamos deixar de mimimi, né Vamos deixar de mimimi Porque se você não falou Um palavrão ainda, meu amigo Você não é ser humano, não O certo aqui é fazer Aquele velho gato aqui O gato Só que quando o cara pega um cabo enrolado também na frente Pra fazer o gato É mais É mais bronca Chegou no canto que eu queria que não chegasse Vamos ver se a gente Encerra o videozinho por aqui, né Pra não ficar chato ali na escuridão da BR Deixa o like aí se você gostou do vídeo Desculpa os palavrões mais uma vez E aguarda aí que vai sair, galera Os dois vídeos da Da viagem a pudir O da viagem, né Com os dois ângulos Como eu Citei pra vocês aí anteriormente E também O que eu rodei lá dentro Galera, o que eu rodei lá dentro foi massa A gente começou a Dar o rolé de dia Que foi a gente resolver o que eu fui resolver lá Com o meu brother Júnior GPS E o vídeo só acabou a noite, galera Porque começou a chover durante o dia A gente tinha combinado ir na parte da tarde na praça Fazer uma filmagem lá e tal Igual da outra vez, né Só que fazer um videozinho diferenciado Com dois ângulos Mostrando a cidade enfeitada pro carnaval e tal Estamos às vésperas do carnaval hoje, né E acabou que A chuva não deixou a gente fazer isso A gente foi dar um balão de noite Embaixo de chuva também, mas Pra trazer conteúdo pra vocês, né, galera A chuva tava fraca Deu pra gravar um videozinho legal pra vocês Então, galera Pra não ficar nessa escuridão aqui total Esse breu aí Vamos encerrar o videozinho por aqui, né E é nóis Desculpa aí pelos palavrões mais uma vez Eu sei que tem uma galera que sente aí Meio chateada e tal Mas, infelizmente, galera Quando a gente leva umas trancadas dessas daí O sangue ferre, véi Porque quando a gente vem estourar A gente já tem levado umas 10 anteriormente Isso aqui não é a primeira fechada que eu levo hoje, não Então é nóis, sumilha Tamo junto Não esquece de deixar o like Salve aí pra Heronda Pop Um salve pra Engenheiro do Corte Galera que fortaleceu aí Na divulgação do canal E a gente tá crescendo, né Alfredo Araújo Marcelo Bololô Jorge Motovlog Dom do Grau Jadson Motovlog Meu amigo, o homem é bom Pedrinho Motovlog Vou abrir a viseirinha aqui Que agora eu não tô enxergando nada Em Candiano No talo Moto Filme Jardim no Grau E a nóis, galera Tamo junto Valeu, falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho